E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, vamos relembrar aqui um jogo histórico do Corinthians, um atropelo do Timão, pra cima do Santos no Murumbi, jogo válido pelo Paulistão 1999, um show do pé de anjo do Marcelinho Carioca. Então, vamos conferir aqui os melhores momentos e os gols do Timão nessa partida, beleza? Então, vamos lá, melhores lances, Corinthians e Santos, Paulistão 99. Então bora, em 3, 2, 1, vamos lá! Meio, cortou, pé direito, levantou, Fernando Baiano desvia de cabeça pra fora. Primeira chegada efetiva do Corinthians. É um canhoto que gosta de jogar pelo lado direito. Então, se ele quiser... Olha o Alessandro chegando, o Mário já completa, Alessandro chegou, bateu! Bateu pra fora, tava sem ângulo. Se o Leão quiser jogar com dois atacantes enfiados pelo meio. Presente pro Índio, Ricardinho. Agora o Silvinho, ó, tem uma faixa aqui pra explorar à vontade. Silvinho chega, toca lá pro Fernando Baiano, bateu de primeira, pegou Zete. Essa bola é pro Índio, ele chega inteiro lá pela direita. Ajeitou, arredondou, levantou, Marcelinho pegou Zete. Caico recebeu e já faz abertura pro Alessandro. E o Anderson já está passando aqui pela direita. Caico. Vai sobrar pro Alessandro, bateu! Gol! Do Santos! Alessandro, 21 minutos no primeiro tempo. O Santos não chegava. O Silvinho cabeceou pra trás. E o Alessandro aí só tocou contra a saída do goleiro Maurício. Veja só a infelicidade do Silvinho e a total felicidade do Alessandro. Pegou bem na bola. Nenhuma chance pro Maurício. Um para o Santos, zero para o Corinthians. Zero a zero no Canindé. Português e Guilbranco. Aqui um a zero pro Santos. Outro jogo importante pra definição da vaga pela manhã em Santa Bárbara. União 2, Mogi Mirim 2. Edilson. Chegou, aproximou, tocou pra trás. Marcelinho! Gol! Empata o Corinthians! Que bola do Edilson pro Marcelinho. Aos 29 do primeiro tempo. Um para o Corinthians, um para o Santos. Veja, ergueu a cabeça, olhou. A chamada assistência, o último passe, o passe final. O que vocês quiserem. Olha a perfeição do Edilson. E aí o Marcelinho bateu cruzado, um a um, Mário. É, e o gol que faz justiça e não o empate. Um a um. Oito minutos depois do gol do Santos. Olha o Viola, virou o papel! Que beleza! A defesa do Maurício. Realmente pinta de artilheiro. Tem dois gols apenas no Campeonato Paulista. 27º do Corinthians. Ricardinho mete essa bola pra área. Olha a sobra do outro lado. Edilson! Gol! Corinthians! Virada do Corinthians. Edilson! A bola ainda desviou no zagueiro do Santos. Dois para o Corinthians. Um para o Santos. Vamos conferir. Matou. Bateu. A bola toca no Argel. O Corinthians vira em quatro minutos aqui no Marumbi. Dois para o Corinthians. Um para o Santos. É o... A leitura do jogo. Gustavo quer bater. O Anderson tá perto da bola. Você viu lá o goleiro Maurício. A barreira. Gustavo bate. Olha o desvio! Pra fora! E não tinha impedimento não, hein? O Viola desviou de cabeça. É, o Paulo Lima acentrou bem. Menos de um minuto. Dois cartões. Marcelinho. Não tem barreira, não tem nada. Bateu e o Zete pegou. Já estamos chegando a quarenta e seis. Já pode o senhor Paulo César de Oliveira fechar a hora que quiser. Jorginho. Tocou pra trás. Maurício. Caíco pegou fraco na bola. Facilitou pro Maurício. E termina o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. Dois para o Corinthians. Um para o Santos. O Corinthians ganhando vai se classificar pra semifinais que começam no próximo dia dois de junho. Começa o segundo tempo. Dois para o Corinthians. Um para o Santos. Veja quanta gente na área. Você conferiu lá. Cobrança do Ricardinho. Marcelinho. Bateu! O Zete. O lance é ótimo para o Corinthians. Preocupação lá pra torcida no Santos. Passou pelo Zete. Tirou o Narciso. Ricardinho ajeitou. Rincon de primeira. Zete. Vai sobrar pro Menê. Pra dentro. Suga a vara. Tirou. Olha a barreira que não anda. Que não dá dois passos pelo menos. É o Anderson. Pé direito. Pegou o Maurício. O Zete faz ligação com o Jorginho. Falta do Vampeta. Tem que expulsar. Falta pro Vampeta que já recebeu o amarelo. E agora vai pra fora do jogo, né Paulo Lima? Perfeito. Falta por trás. O Jorginho percebeu o lançamento do Zete. Protegeu bem com o corpo. E na virada de corpo o Vampeta por trás. Pesa a pauta e o Paulo César Oliveira corretamente aplicou o cartão vermelho. Seja um jogador de marcação. Olha a chegada do Silvinho. É boa. O Corinthians se aproxima. Edilson! Pegou de raspão ali. Perto do Zete. A portuguesa sai do sufoco lá. Tava precisando de um gol pelo menos e o Emerson conferiu. Narciso. Pé esquerdo. Bate. Pelo alto. E o próprio Rodrigo vai jogar essa bola na área. Santos tá correndo atrás. Tá buscando o empate. Lá do outro lado. Olha o toque pra fora. Lúcio mete essa bola pra área. Marcelinho tenta tirar. Ficou difícil. A bola é do Santos ainda. Narciso. Posição legal. Segundo o Bandeira lá do outro lado. Lúcio chegou. Bateu. Teve um desvio no Gamarra. E o Gamarra vai lá em cima do Bandeira. Vai sair cartão lá pro Gamarra. Ou o Paulo César vai lá só pra controlar. O Edilson tá lá dentro. Pressionado lá o Edilson. Mas ele vai. Ele acredita. Ele chega. Caem os dois. E ele marcou o pênalti. Paulo César de Oliveira marca a pênalti. O Zete tá reclamando. O Leão sorri ironicamente. Maurício tá sentado lá na sua área. Vamos conferir direito esse lance. Vamos ver. Vamos ver. Ele e o Argel. Ele e o Argel. Mário. O que você achou, Mário? Olha, eu achei que o Argel meteu a mão. Mete a mão no ombro do Edilson e cai junto com o Edilson. Normalmente é difícil um árbitro dar um pênalti como esse. É o corpo a corpo, é o corpo a corpo. Mas essa mão esquerda do Argel aí impede o Edilson de prosseguir na hora de jogada. Se bem que o Edilson já vinha desequilibrado. Mas isso não é o problema do Edilson. Vamos ver. Marcelinho pra cobrança do pênalti. Dois para o Corinthians, um para o Santos. Paulo César já apitou. Marcelinho, pé direito. Gol! Trinta e sete do segundo tempo. Três para o Corinthians, um para o Santos. O Zete arriscou o lado esquerdo. Ele meteu do lado direito do Zete. Corinthians mais próximo agora da vaga. Três para o Corinthians, um para o Santos. Vamos ver de outro ângulo a cobrança do Marcelinho. Zete arriscou, foi pro lado esquerdo. Marcelinho jogou do outro lado. Jorginho, Anderson. E agora o Corinthians, o Marcelinho saindo. Ele tem o Edilson. Topou de primeira e a posição é boa. Olha o Edilson. Zete saiu, Zete ficou. Edilson tocou. Marcelinho vai fazer. Gol! Corinthians! Quatro para o Corinthians. Um para o Santos. Que saída rápida do Corinthians. E o Marcelinho tocando de primeira. Pro Edilson. Pra infiltração do Edilson. Posição era legal. Quatro a um. Marcelinho faz mais um. Você vai ver aí o Edilson. Ele podia até bater pro gol. Serviu o companheiro. Quatro a um, Mário. É, eu acho que o Ião mexeu, mexeu certo no seu time. Tinha que arriscar. Mas, infelizmente, pra ele, os jogadores, é, não tiveram a versatilidade que ele esperava com tantos jogadores ofensivos e criativos na equipe. Abraça do Ricardinho. Arriscou direto. Zete só cobriu ali. O lado esquerdo. Marcado pelo Narciso. Aí o Dinei tá esperando a chegada do Índio. Fez bem a jogada com o Índio. Tocou pra dentro. O Amaral. Gol! Cinco para o Corinthians. Um para o Santos. Amaral. Aos quarenta e cinco, Amaral. Que não é muito chegada a fazer gols, não. Mas ele foi servido pelo Índio. Brilhantemente. Olha o lance aí, ó. O Amaral se meteu ali. Executou o Zete. Cinco para o Corinthians. Um para o Santos. Olha o lance outra vez. Amaral fazendo o gol, Paulo Lima. Olha, se não me engano, Jota Júnior, é o segundo na carreira dele. Que bico, hein? Não dava pro Zete pegar de jeito nenhum. Marcelinho. Ricardinho. O Corinthians vai a vinte e cinco pontos. Vai sacramentando a sua classificação pra semifinais. Termina o jogo. Cinco para o Corinthians. Um para o Santos no Morumbi. Corinthians classificado pra fase semifinal do Campeonato Paulista. E é isso aí, né, galera? Esses foram os melhores momentos. Corinthians 5 a 1 pra cima do Santos. Um show do Marcelinho Carioca e do Edilson. O Marcelinho fez três gols. O Edilson fez um gol. Sofreu o pênalti do terceiro. E ainda fez uma jogadaça no quarto gol. Grande jogo do Marcelinho, do Edilson e companhia limitada. O Amaral fechou a goleada ali. 5 a 1 pro Timão contra o Santos no Morumbi. Paulistão 99. Esse Paulistão, o Corinthians, foi campeão no final contra o Palmeiras na decisão. Pois é. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo. Beleza? Tamo junto. Valeu. É nóis. E vai, Corinthians!